Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, mais um episódio aqui do canal, dessa vez jogo de copa, acho que só vai dar para um jogo, que o celular está muito sem espaço, e como não é o primeiro jogo, caso empate, vai ter outro jogo, mas se fosse o segundo jogo de prorrogação já direto, estaria ferrado, porque acho que mesmo com prorrogação daria, tem que ser um jogo só mesmo, agora que a gente vença. Hum, brinquei agora, trollei, vamos, 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 boa moleque, tocou errado só, mas está bom. Vai aparecer assim mesmo? Pelo que... Desculpa gente, não teve como cortar essa, até tem, mas não teve como. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Caraca mano, corre. Prensa. Meu. Tem que aproveitar a chance. Que isso, meu goleiro, salvou agora. Salvou muito. Corre moleque. Tem que aproveitar a chance. Tem que aproveitar a chance, não tem que aproveitar, mas não tem que aproveitar, mas tem que aproveitar para o adversário. Ah meu Deus. Entendei no meio de os três, ninguém pegou a bola. Boa, moleque. Corre, corre. Bota dura. Bota tanto, Luiz. Bora, bora, bora. Bate rápido. Não tem um tempo, não. Bota já batida. Bota em jogo. Ih, vai, 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 vai. Tá de brincadeira, amor. Oi? Descantei. Vamos embora. Cantejo de novo. Mais uma chance de jogar bola na área. Na hora, na hora, na hora, tá. Tá, tá. Você vai comer ou não? Vamos embora. Vamos embora. Por causa de brincadeira. Não era nem pra expulsão. Foi expulso. Nem era pra expulsão, Luiz. É a moral, cara. Rapaz, esse cara é do time, viu? Só você saber. Na verdade, é uma só. Não quero um cor-seite na frente. Luiz, o cara é falta, cara. Nossa. 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 Fim de primeiro tempo. Vamos que vamos. Corre, corre. Correu, mas não tem ninguém na ponta. Não. Mas se ninguém apertar na marcação, o ataque vai ganhar todas. Olha o cruzamento. Caraca, mano. A defesa tá vaciada. Eu vou melhor. Perderam a bola. Se a bola não desvia, viu? Que falta, cara? Que falta, cara? Eu não entendi essa falta, mas tudo bem. Que falta. A bola se perde em lateral. Agora falta. Não deu agora. Safada. Chute horrível. Chute horrível. Não, não. O time tem que estar jogado ali na lateral. Não. Não. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Essa bola saiu. Vai ser arrefeça ou lateral. Banco de reserva. Não entendi. Olha a bola na área. Não. 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 Tira daí, tira daí Corre, corre Gol, tá lá, mano Finalmente E vamos pra final E vem substituição por aí Minha Caraca Ih O cara desbrou todo mundo Mais contra 10 Porque o cara que tá sendo atendido tá fora do campo Vem substituição no time visitante Daqui a pouquinho Caraca Primeiro a torcida sentiu que é o momento de aparecer De fazer bagulho O time tá ganhando Pra quem tá em campo O momento é de aproveitar essa força da ativancada Pra buscar aquele gás a mais Pra manter o resultado Chuchinho Chuchinho Mais um zagueiro perdendo o jogo Jogador tá matando de bebeza Pega na parede Foi isso agora Já pensou se eles empatam agora? Tá acredito Não vai empatar não Não vai empatar não Isso Mais quatro Mais quatro Mais quatro Isso vai Atrás da bola pra cá Atrás da bola pra cá Isso Acabou o jogo Gente Se inscreve no canal Deixa o like Neste vídeo